Meu nome é Silvana, tenho 58 anos e aos 48 anos começou os meus sintomas da menopausa. Eu fui em busca de ajuda médica, passei por cinco especialistas que nada, só me passava fitoterápico que nada adiantava e antidepressivo. Eu já pratico atividade física desde os 25 anos e aí foi passando o tempo com esses sintomas só aumentando, eu perdi a vontade de fazer atividade física, eu só queria dormir com esses antidepressivos e dores para todo lado, a minha vida perdeu o sentido. Buscando na internet ajuda, eu encontrei a medicina integrativa e encontrei a doutora Sônia. Comecei a assistir os seus vídeos e vi sim que eu poderia fazer a reposição hormonal com os bioidênticos e encontrei na minha cidade um médico ortomolecular no qual eu estou fazendo a reposição desde 2019 com os bioidênticos. E a minha vida mudou totalmente, acabaram todos aqueles sintomas ruins e eu voltei a fazer atividade física e aí depois de ver muitos vídeos da doutora Sônia, eu resolvi fazer o curso dela. E eu super recomendo, é maravilhoso, são dois modos que mais me chamou atenção, todos são maravilhosos, mas é o modo hormonal, que agora eu vejo os meus exames e sei dialogar com o meu médico e outro, contaminantes ambientais. Esse daqui tá assim, a minha vida tá transformando tudo, eu quero trocar todas, já estou trocando todas as minhas vasilhas de alumínio por inox, as vasilhas de plástico por vidros, os cosméticos que tem os parabéns, né? Filtro solar, hidratante, shampoo, já tô usando os que não tenho. Então, eu super recomendo o curso dela. Eu indico todos os dias, eu tenho que mandar uns vídeos pra duas, três amigas e tá mudando a minha vida, a vida dos meus filhos, dos meus amigos, pra quem eu indico a doutora. E o meu sonho ainda é fazer uma consulta presencial com a doutora Sônia. Doutora Sônia, muito obrigada pelo curso, pelos vídeos, tudo é maravilhoso. Você é uma luz na minha vida e desde que eu te encontrei, eu tenho que estar todo dia assistindo um vídeo. Fique com Deus. Obrigada.